Salve meu povo, tudo bem com vocês? Demorou, mas chegou aqui ó, correção aqui da N1101 Ciência da Natureza, segunda série do Ensino Médio, querendo deixar um salve aí pra toda rapaziada aí do Ensino Médio, certo? O pessoal tá na correria aí, no corre das notas, né mano? E tem que fazer essas atividades aqui, eu tô aqui pra te ajudar, então se você tá sendo ajudado por mim, você me ajuda se inscrevendo, deixando seu joinha aí, se inscrevendo no canal, compartilhando e tudo mais, né mano? Deixando um salve também nos comentários, falou? Então aqui é N1101 Ciência da Natureza, vamos deixar aqui a vinheta e já voltamos. Olha, a primeira questão na tela aí mano, alguns objetos como relógios, por exemplo, possuem luminescência, ou seja, brilham no escuro, pois foram pintados com tinta à base de elementos rádio ou urânio, e tendem a emitir partículas alfa, se é rádio ou urânio, partículas alfa, tem a ver com radioatividade, né malandrade? Então vamos meter aqui, radiação, radioatividade. Atividade 2 aqui, ó, leio o texto. Os nêutrons não possuem carga elétrica, mas os prótons são partículas dotadas de carga positiva. Deste modo, existem uma intensa força de repulsão entre os prótons. Por que motivo, então, o núcleo de um átomo é estável? Na verdade, os físicos notaram que a estabilidade nuclear é produzida pela presença de um novo tipo de interação. É esta interação que mantém o núcleo atômico unido. A interação apresentada neste texto é conhecida como força elétrica, força forte, força fraca, força gravitacional, força magnética. Bom, essa daqui é a força forte, né mano? Essa daqui, quando você faz a tal da fissão nuclear, mano, o bicho pega, hein velho? Libera uma energia gigantesca e força forte é a bagaça. Vamos para a próxima. Atividade 3, o chumbo é um metal pesado que é bioacumulativo. Acumula-se progressivamente na cadeia alimentar e não é eliminado com o tempo. Tóxico, cancerígeno, prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. Pode afetar o sistema circulatório, levar ao desenvolvimento de anemia, saturnismo, gerar alterações neurológicas e do sistema reprodutor, além de disfunção renal. Todos esses fatores levam muitos a se preocuparem com a forma de contaminação por chumbo. E um dos envolvidos em especulações são os cosméticos. Desde 27 de março de 2013, a Anvisa, a Agência Nacional de Vida Sanitária, regulamentou o uso de chumbo em cosméticos por meio da resolução, tá aí? E determinou que o uso de acetato de chumbo só pode ocorrer em tintas capilares, sendo que em outros cosméticos não há nenhuma regulamentação. As doenças mencionadas nesse texto estão associadas a suscetibilidade coletiva, suscetibilidade do metal, predisposição genética, densidade do metal, concentração do metal. Com certeza aqui é a concentração do metal, né? O bicho come o metal, você come o bicho e as concentrações vão aumentando aí ao longo da cadeia, porque o nosso organismo não elimina essa concentração de chumbo, né? Não elimina, né? Você vai acumulando no organismo. É isso aí. Atividade 4, leio o texto abaixo. 2020 foi considerado o pior ano em relação às queimadas do Pantanal. Foi o ano em que detectou-se o maior número de focos de incêndio desde 1998. Aliás, inclusive, né? O cara que denunciou isso daí foi mandado embora lá do instituto, do negócio que pesquisa lá no satélite lá, que levantou essas estatísticas aqui, ó. O maluco mandou embora, né, mano? Porque no governo dele você tá ligado, né, mano? Não tem nada porque não investiga e quando os caras mostram alguma coisa errada, ó, é convidado a sair, né? Então já tá ligado. É embaçado. Nunca se queimou tanto por tanto tempo. Este era o bioma mais preservado do Brasil até 2018, com cerca de 1,6% da área prejudicada. Porém, só em 2020, mais de 26,23% do Pantanal foi queimado. Mano, eu lembro dessa história aí. Passou um jornal, hein? Procura na internet aí, fio. Foi terrível. Incêndio lá. Matou muita onça. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa das Espaciais, só em 2020, as queimadas do Pantanal brasileiro aumentaram 210% em relação a 2019. O problema ambiental descrito nesse texto foi gerado por qual ação antrópica? Emissão de gases de estufa, expansão da fronteira agrícola, extração do minério, poluição de recursos hídricos, utilização de agrotóxicos, expansão da fronteira agrícola, malandro. Os caras põem fogo lá pra, né, pra, sei lá, pra plantar, sei lá, pra limpar a área, lá pra criar gado, né, mano? Vai saber o que vocês vão fazendo lá. Então é isso aí, ó. O problema ambiental aí foi as queimadas, né, mano? Tem a ver com a expansão da fronteira agrícola. Questão 5 aí, ó, leia. A radiação é um tipo de energia que se propaga no ambiente com diferentes velocidades, podendo penetrar em alguns materiais a ser absorvido pela pele. Em alguns casos, pode ser prejudicial à saúde, causando doenças. Qual doença está associada à exposição ao tipo de energia mencionado nesse texto? Câncer, né, mano? Inclusive teve a mina lá, né? Marie Curie, que estudou rádio lá, mano, se extrapolou todinha lá porque não tomou os cuidados de proteção necessários, né, mano? Pegou câncer e morreu de leucemia, sei lá. Questão 6 aí, ó. O cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, é empregado em receitas culinárias e dissocia-se facilmente em água. O processo de formação dessa substância pode ser representado pelo modelo abaixo. Então, está aqui, ó. O sódio, né, meu? Ele é... Tem um elétron sobrando, o cloro tem um faltando, e aí ele se completa aí pela ligação iônica, né? Se eu não me engano, né? Ligação iônica aí. Qual tipo de ligação formada? É esse mesmo que ele quer saber. Quer saber exatamente isso, né? Ligação iônica, velho. Um doa e o outro recebe, ó. Ligação iônica, é isso mesmo. Atividade 7, aí, malandro. Para... Oxe, o que é isso aí? Para eliminar os fungos e bactérias de muitos alimentos frescos, como carnes, peixes e mariscos, submete-se esses alimentos a métodos para prolongar sua vida útil e evitar sua deterioração. Porém, muitos alimentos não podem passar por métodos convencionais, como pasteurização térmica. Por isso, para impedir o crescimento de agentes produtores de deterioração, esses alimentos, eles são submetidos a eletrólise, energia atômica, energia térmica, mutação biológica, radiatividade, malandragem. Radiatividade. Já vi um reportagem sobre isso aí, mano. Os caras põem os alimentos no negócio lá e metem radiação no bagulho para matar as mactérias. Oito, aí na atividade, leia o texto abaixo. Radiação é energia que provém de uma fonte e viaja pelo espaço, podendo penetrar vários materiais. Os níveis de exposição variam de acordo com as atividades e práticas do homem. E dependendo da intensidade e da sua duração de exposição entre os fatores, radiação pode trazer riscos à saúde da população exposta. A radiação de certos comprimentos de onda, chamada de radiação ionizante, tem energia suficiente para danificar o DNA das células. Dentre os riscos, a saúde gerada pela exposição à energia tratada nesse texto está a disseminação de doenças infecciosas, elevação das causas de desnutrição, redução da capacidade motora, desenvolvimento de cânceres. Com certeza, a radiação está intimamente relacionada com o negócio do câncer. Devidade 9, leia o texto. Não há dúvidas de que frutas e verduras são parte fundamental de uma dieta saudável e balanceada. Mas entre as frutas e verduras também se encontram naturalmente algumas substâncias potencialmente ruins. Um exemplo é a banana. Elas têm potássio, um elemento crucial para o bom funcionamento do organismo, mas o consumo demasiado de potássio pode ter efeitos como palpitação irregular do coração, dor de estômago, náusea e diarreia. Qual medida deve ser tomada para evitar os sintomas apresentados nesse texto? Vamos ver aqui. Adicionar à plantação substâncias corta o efeito de alimentos. Comer o mesmo alimento sem excesso. Comer o mesmo alimento sem excesso, né mano? Não vai exagerar da banana não. Banana é bom, mas não pode comer demais, né mano? Consumir o alimento juntamente com outros. Tal, deixar de ingerir substâncias. Atividade 10 aí, leia o texto, hein? Ô, por falar nisso aí, rapaziada, você aí que está aí vendo esse vídeo, já se me segue lá no Instagram também, para ficar com bastante seguidor. Também tem no meu TikTok também. TikTok é esse aí também. Vou colocar de novo aqui, porque senão não deu tempo, né? TikTok, meu filho, olha lá. Arroba. LeRiKaBlan, me segue lá no TikTok. O que ele está falando aqui? Ela é responsável pela coesão do núcleo atômico. Coesão é deixar juntinho as partículas. Então, já é força forte, né mano? A gente já falou dela aqui hoje. Em última análise, se proporciona a tração entre prótons e nêutrons dentro do núcleo atômico. Assim, é responsável pela estabilidade da matéria e a forma que a conhecemos. Esse texto descreve o quê? A força forte, né mano? Que deixa tudo juntinho lá dentro do núcleo. 11 aí no texto. Vamos ver aqui, ó. Texto abaixo. Aborda o problema de aquecimento da água do mar pelo funcionamento das usinas nucleares de Angra dos Reis, ó. Poluição termal. Depois de deixar a turbina, o vapor passa por um trocador de calor que funciona como um condensador, onde o vapor é resfriado e passa para a fase líquida. Nesse condensador é usada água oriunda de uma fonte externa, natural, que está localizada perto da usina. O vapor, que retornou para o estado líquido, é encaminhado para o circuito principal, iniciando novamente todo o processo. Porém, a água usada na esfriageração do condensador torna para a sua fonte, que pode ser um rio, lago ou mar. A perda de calor para a fonte externa natural mencionada nesse texto é justificada pela Lei de Boyle, Lei de Charles, Lei de Gail Lusick. Primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. Mano, agora aqui eu fiquei na dúvida, hein? Primeira lei da termodinâmica ou segunda lei da termodinâmica? Que tem a ver com temperatura e trocas de calor, tá? Eu acho que a primeira lei diz que o calor flui do mais quente para o mais gelado, não sei qual que foi, e tende ao equilíbrio, né? Vou dar uma pesquisada aqui, peraí. Bom, deu uma lida ali num artigo ali, mas é o seguinte, eu vou de primeira lei mesmo, a primeira lei da termodinâmica e qualquer coisa. Aí você pergunta para o seu professor, ele te explica aí, certo? Porque isso aqui não é minha praia não, mas é uma dessas duas aqui. Primeira lei, vou de primeira lei aí, a intuição. Doze aí, ó. Os insetos possuem uma grande capacidade de andar sobre a água. Isso se deve a uma propriedade da substância, demorada tensão superficial e representada pela imagem abaixo. Tá lá, as patinhas do bagulho boiando na água aí, ó. Que tipo de interação intermolecular que resulta nessa propriedade? Interação molecular, ligação iônica, ligação de hidrogênio, ligação covalente, dipolo induzido, dipolo, dipolo. Vamos ver. Ó, depois de consultar aqui a minha fonte, né, mano, que é o Google, eu descobri que é a ligação de hidrogênio aí que faz o bagulho boiar aí na tensão superficial da bagaça aí, né? Nós temos aqui, ó, substâncias de polo aí e tal. É complicado de explicar, né, mano? Seu professor de química vai te explicar pra você aí, falou. Leia o texto aí, malandro. Dia 28 de dezembro de 1995, Holten entregou à Sociedade Física da Médica Alemanha um relatório preliminar descoberta escrevendo as pesquisas secretas que fizeram nas semanas anteriores. Objetos tornavam-se transparentes diante de novos raios que, por serem desconhecidos, se chamou de raio-x. As chapas fotográficas eram sensíveis ao raio-x, senão não se podia ver qualquer reflexo ou refração digno de nota ao se desviar-las um campo. Em janeiro de 2011, enorme comoção, todo mundo com a notícia descoberta dos raios-x, é fácil imaginar o deslumbramento com a novidade, pois esses raios tornavam quase tudo transparente. A descoberta descrita nesse texto é atualmente aplicada na fabricação de lentes fotossensíveis, formação de óculos de visão noturna, produção de polímeros, no entendimento da supercondutividade, no uso de exames de radiografia, né? Com certeza, o raio-x. Questão 14, aí, leia o texto, hein? No início dos anos 1900, os cientistas estavam cientes de que alguns fenômenos ocorriam de uma forma discretizada. Ao contrário de uma forma contínua, Marx Planck estudou a radiação eletromagnética emitida por objetos aquecidos e propôs que a radiação eletromagnética emitida era quantitizada, visto que a energia da luz só poderia ter valores de acordo com a seguinte equação. Fóton igual a NHV, onde N, um inteiro positivo, H, a constante de Planck, e V, né? A frequência da luz aí. Essa letra aqui é uma letra grega, que eu estou chamando de V, mas aqui é unidade 1 por segundo. Com base nesse texto, o valor da energia de radiação emitida por um corpo aquecido é igual a... Bom, o valor de energia da radiação emitida por um corpo. Então, NHV. É um múltiplo de HV, né? Porque o N, o N está aqui, o N é um inteiro positivo. Então, logo, um múltiplo de HV. É uma constante de Planck vezes a frequência. Vou ver aqui. O módulo da amplitude, o número de oscilações, o produto é igual ao produto HV, não. É um múltiplo, né? Porque tem aqui o N ainda. 15. Leio o texto aí. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora descobriu que 33% das bijuterias analisadas em uma das suas pesquisas apresentavam uma concentração de cádmio, chumbo, superior aos limites estabelecidos pelas leis brasileiras. A exposição a esses dois metais podem causar problemas neurológicos, danos aos rins, inclusive promover surgimento de cânceres. As matérias-primas normalmente provêm de sucata, como lixo eletrônico. que já contém esses materiais em sua composição. De acordo com esse texto, características desses materiais possuem em comum o fato deles apresentarem baixo potencial de oxidação sendo ofensivos ao organismo vivo, atuarem com micronutrientes por apresentarem elementos necessários para o ser vivo, contarem com um baixo ponto de sublimação, demonstrarem ter fácil absorção por organismos vivos com níveis de alta... É isso aqui, ó. Fácil absorção, tá? É isso. 16, aí no texto do Leia. O câncer de pele caracteriza-se pelo crescimento anormal desconcentrado, descontrolado de células que formam a pele. Esses, eles se agrupam em camadas e, conforme a área do tipo de célula afetada, define-se o tipo de câncer. Câncer de pele é uma tumoração visível e fácil de ser observada. Assim, é fundamental visitar o médico dermatologista pelo menos uma vez ao ano ou qualquer sinal de alerta para um exame completo da sua pele. Esses cuidados simples diminuem o risco de desenvolvimento de doenças que prolongam a sua vida. O surgimento da doença descrita nesse texto está diretamente relacionado com a baixa ocorrência de banho de sol, a exposição à radiação solar. Obviamente, né? Você tem que usar o protetor, né? Para você, independente do seu tom da sua pele, você tem que proteger a sua pele dos raios ultravioletas, senão você vai estar sujeito a desenvolver câncer de pele. 17. Observe a imagem abaixo que representa o experimento feito por um físico inglês, James Jowley, no ano de 1840. Trata-se de um recipiente contendo água que, ao ser agitada pelo movimento de pequenas pás acoplada ao eixo giratório e devido à queda de um sistema de massa, faz com que o termômetro registre variação de temperatura. Está aí, ó. Muito bem. O trabalho realizado pelas pás nesse experimento provoca uma conservação do movimento angular, conservação do movimento linear, variação da quantidade de calor devido ao processo de transferência de calor por convecção, variação da energia cinética da água pelo princípio da lei zero da termodinâmica, variação da energia interna da água pelo princípio da primeira lei... Eu vou de primeira lei da termodinâmica para manter uma coerência lá com a alternativa que eu escolhi lá naquela outra questão, tá? Mas aqui, realmente, eu não tenho 100% de certeza, mas eu vou na intuição. É isso mesmo. 18. Observe o gráfico abaixo. Os dados experimentais gerados a partir de uma reação química. Está aí, ó. A partir dos dados apresentados nesse gráfico, verifica-se que nessa reação ocorreu uma produção de 0,8 miligramas de NO, não sei o que lá, produção de 4 mol por litro de NO e não sei o que lá, consumo de 3,2 mol, não sei o que lá, consumo total de 4 mol, não sei o que lá, consumo total de... Então, aqui eu vou ter que dar uma pensada aqui. Bom, analisando o gráfico aqui, você percebe que tem alta concentração no início, né? E aí baixou para 0,8, ó. O que significa que consumiu aqui 3,2... Eu vou aqui, né? Não tenho certeza não, mas eu vou iniciar o seu assinio aqui, ó. 3,2 mol por litro de NO2. Está aqui, ó. Estava a concentração 4 mol por litro e chegou aqui, estabilizou aqui em 0,8, né? Então, consumiu aí 3,2 mol por litro de NO2. É isso. A 19 aqui do texto do abaixo do Leia. Os protetores solares, também chamados de filtros solares, são extremamente importantes, pois ajudam a diminuir os efeitos nocivos dos raios solares. Esses produtos diminuem a quantidade de radiação ultravioleta vinda do Sol, que penetra na nossa pele. Por meio do mecanismo de absorção, dispersão ou reflexão da radiação. O protetor solar deve ser usado diariamente, mesmo nos dias nublados ou com chuva. Deve ser passado em toda a parte do corpo, que será exposta ao Sol, como rosto, braços e mãos. Qual doença pode ser evitada por meio da utilização do produtor mencionado nesse texto? Obviamente, né? Câncer. Vem comigo na 20 aqui, ó. Já se inscreveu, mano? Se inscreveu no canal? Vou deixar aqui, ó, meu arroba também para você seguir lá. Segue lá. Qualquer dúvida, você manda o direct para mim, né? Se faltou alguma coisa aí, se tiver alguma dúvida, deixa eu no direct. Meu TikTok também. TikTok é esse aqui, ó, que eu vou deixar para você no arroba aí. É o mesmo do Instagram. E, obviamente, você vai se inscrever no canal, né não? Me ajuda que eu te ajudo. Deixa o seu joinha aí, que é importante, mano. Isso é muito importante. Antes de mais nada, deixa o seu like. Isso. Vai? Deixou? Pronto. Então podemos continuar aqui. Vamos lá. Na natureza encontramos energia de diversas formas. Energia nuclear, elétrica, mecânica, solar, entre outras. É possível transformá-las integralmente em calor. Quando lixa uma mesa, através do atrito, você transforma integralmente o trabalho em calor com muita facilidade. O processo inverso, ou seja, transformar o calor em trabalho não é tão simples. Está sujeito a certas restrições. Em outras palavras, é impossível construir uma máquina térmica com 100% de eficiência. A impossibilidade de construir uma máquina com eficiência mencionada nesse texto está fundamentada na lei da conservação da energia, na primeira lei da termodinâmica, na segunda lei da termodinâmica, no princípio fundamental da dinâmica, no teorema do trabalho e energia cinética. Bom, aqui eu já vou para a segunda lei aí, para variar um pouco, mas eu não faço a mínima ideia. Vou na intuição, na intuição aqui. Vem comigo, confia na minha intuição, meu querido. Isso aqui faz tempo que eu ouvi isso aqui. Então, vem comigo, vem comigo. Vamos na 21 aqui. Um método capaz de destruir células tumorais é aplicado durante um determinado tempo em um volume de tecido que engloba o tumor, buscando extinguir todas as células tumorais com o menor dano possível, as células normais que existem ao redor desse tumor, pois essas últimas serão utilizadas para regenerar a área irradiada. Em qual mecanismo essa técnica se baseia? A aplicação da radiação ionizante, consumo de energia desse tecido, gasto de água, uso de degradação, utilização de medicamentos via oral. Então, é isso aqui. Aplicação da radiação ionizante. Você mete a radiação nas células, destrói as células, só as que você tem interesse, só as células que estão doentes. Olha aí agora. Observe a imagem abaixo, a representação do processo de fusão nuclear. Fusão. Você pega dois núcleos e funde eles, liberando uma grande quantidade de energia. Para ocorrer o processo representado nessa imagem, é necessário bombardear núcleos com nêutrons, dividir núcleos atômicos pesados, retirar a energia dos núcleos atômicos, romper a força forte dentro dos núcleos, superar a força de repulsão entre núcleos. Vou dar uma pesquisada aqui. Aqui é o seguinte, eu vou usar o processo de eliminação, porque bombardear núcleos com nêutrons é para você justamente fazer a fissão, quebrar o núcleo. Dividir núcleos atômicos também é a mesma coisa. Aqui é a fissão nuclear. Retirar a energia dos núcleos atômicos. É, retirar a energia dos núcleos atômicos. Romper a força forte dentro dos núcleos. Fusão. Estou na dúvida aqui, superar a força de repulsão. Eu vou aqui, na intuição, retirar a energia dos núcleos atômicos. Processo de repulsão. É isso. Retirar a energia dos núcleos atômicos. Você rompe a força forte dentro dos núcleos. Vou dar uma lida aqui. Aqui é o seguinte, eu cheguei na conclusão que é o seguinte, eu rompei a força forte para liberar, porque eles vão se fundir, mas vai liberar um neutro aqui. Libera um neutro. Para liberar um neutro, tem que ter rompido a força forte. Então, eu vou nessa pegada aí. Beleza? Por outro lado, você está retirando a energia dos núcleos também, porque você... Não, na verdade... Eu vou deixar assim mesmo, hein? Romper a força forte libera a energia aí já. 23, no Leia, o texto. Os recursos naturais são aqueles que o planeta oferece necessidade de interação humana. Os seres humanos estão esgotando esses recursos naturais no planeta. Os níveis de qualidade de vida começaram a diminuir por volta de 2030. Caso medidas imediatas não serão... 2030 já está aí, mano. O louco, mano. 2030 já está aí, velho. O Fundo Mundial para a Natureza alerta que a atual exploração dos recursos naturais está criando um enorme déficit. Anualmente, são consumidos 20% a mais dos recursos em relação à quantidade regenerada. Esse percentual não para de crescer. Portanto, se continuarmos nesse ritmo, precisaríamos de 2,5 planetas para nos abastecer em 2050, de acordo com o próprio WWF. O esgotamento dos recursos apresentados nesse texto é diretamente proporcional à taxa de crescimento populacional, desemprego, evasão escolar, êxodo rural, migração. Bom, vamos de crescimento populacional, né? Muita gente no planeta, né? Por isso que, de vez em quando, os caras fazem umas guerras aí, inventam as pandemias aí, que é para dar uma... dar uma corte, dar uma... ver se... dar uma diminuída aí. Muita gente no planeta. 24, aí, ó. Leia o texto abaixo, hein? Considerada um pré-hormônio, a vitamina D apresenta um papel crucial na regulação do cálcio no organismo, consequentemente, à saúde óssea. Mas se a falta pode trazer problemas, dosagens também podem apresentar sérios riscos à saúde. Calcemia, ou seja, excesso de cálcio, pode gerar perda função renal. Calculose renal, hipervitaminose D, também leva à perda óssea, pois pode produzir um aumento da atividade osteoclástica. Com base nesse texto, a toxicidade da vitamina D no organismo está associada à coloração, concentração, densidade. Concentração, né? Não pode tomar muito a vitamina D, não. Senão, zoa o organismo aí. Vamos na 25. Vamos na 25 agora, hein? A maioria dos... Enquanto isso, mano, aqui, ó. Não esquece. Isso aqui é importante. Segue lá no Instagram também, no TikTok. Dá uns curtis lá pra mim, né? A maioria dos alimentos de ácido, estomacais, sais de fruta é encontrada sob a forma de comprimidos efervescentes. A reação desses comprimidos na água produz e libera gás carbônico, responsável pela formação de bolhas e pela liberação de gases após a ingestão do medicamento. A imagem abaixo representa o processo de efervescência em água à temperatura ambiente e de uma mesma quantidade de efervescentes. Certo. De acordo com essa imagem, qual fator influencia a velocidade nesse processo? Qual fator influencia a velocidade nesse processo? Concentração, presença de catalisador, pressão, superfície de contato, ó. Ó, aqui tá a partícula inteira aqui, exato alfarelo. Superfície de contato. Fechou? É isso aí, amiguinhos. Parabéns. Você chegou no final das atividades. Estamos juntos? É nóis, mano. Não esquece de deixar o seu like. deixar o seu like. Verificar aqui os links aqui abaixo, que tem outros links para outras provas e outras atividades, né? Seguir lá no Instagram e espalhar para geral que existe esse canal maravilhoso aqui que te ajuda e assim você me ajuda também a divulgar. Tamo junto, é nóis. Grande abraço aí. Até o próximo vídeo, meu querido.